Bora fazer o desenho da família? Hã? Bora fazer o desenho da família? Desenha papai aqui. Desenha seu pai. É seu pai aí? É? Agora desenha mamãe. Desenha mamãe, mamãe? Desenha mamãe. É? Desenha Pedro, irmão Pedro. Esse é Pedro? E Matheus? Desenha Matheus agora. Matheus. Matheus? E você? Desenha você. Aqui no meio. É você? Que linda sua família. Cadê seu pai? Seu pai. E sua mamãe? E seu irmão Pedro? E seu irmão Matheus? E você? Muito bem. Muito lindo.